Todos foram saqueados, menos de cinco. Um dos cinco foi o do famoso Totankhamon e o único túmulo de um farol que foi encontrado até agora no Vale dos Reis, Totankhamon. Os outros quatro são de pessoas normais e nobres, ok? Não todos os túmulos ficam perto para a visitação, não. Apenas tem onze e treze tumbas que estão perto para visitar e não todas ficam inclusas no ingresso. Tem outras que tem que pagar extra para entrar e para conhecer. Mas de todas as maneiras, do que estão perto hoje em dia? Eu vou indicar para vocês entrarem nas três mais lindas, ok? Nosso ingresso, que eu vou dar para cada um de vocês, dá para entrar em três. Três tumbas. E eu vou indicar para vocês para entrar nas três mais lindas e mais próximas. Normalmente a gente fica, vocês, explorar os túmulos e ver as decorações e as inscrições, tudo o que tem no túmulo à vontade. É, considerando o calor e a lisa, o lugar, o muito desértico e não dá até para dar uma explicação. Mas, sem dúvida, no carro, caminho, tá bom? Você fica à vontade em fazer qualquer pergunta. Se quiser bater foto de uma coisa que traz dúvida, que esclareceu uma coisa, por favor, seria no carro. Ok? Combinado? Tem três tumbas que tem que pagar para visitar. Onda, vale a pena pagar para conhecer mais uma tumba das três que eu vou indicar para vocês? Eu digo que não. Tá bom? Tá? Mas a decisão é de vocês. Você paga caro, praticamente é a mesma coisa. E esse túmulo do famoso Tancamon é menor e está inacabado. E tem nada a ver com as tumbas que vocês vão conhecer. Na verdade, não dá até para comparar. E todo mundo sabe que o túmulo do Tancamon não foi acabado. Ele morreu cedo. Mas quem quiser muito, pessoal, dá para tirar foto da plaquinha da entrada do túmulo. Vamos. 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 E na entrada, eu vou perguntar de novo. Se alguém tem interesse de conhecer, então, você paga, você paga, tem que ser pago por cartão de crédito. Ok? Não aceitam cash, nada. Só cartão de crédito. Então, o lugar sempre foi conhecido pelos egípcios, mas o que deu toda a fama, sem dúvida, foi o encontro de Tancamon. Isso foi no dia 4 de novembro, no 1922. Um arqueólogo inglês demorava escavando no local uns sete anos inteiros sem achar nada. Então, teve, de repente, um rapaz que levava água para os trabalhadores no local. Caiu num fosso. Entrando ali fora do fosso, encontrando as escadas que terminavam o túmulo de Tancamon. Estava totalmente escondido e estava totalmente por baixo do outro túmulo, do Ramsés V e Sisto. Foi uma coincidência pura. Esse rapaz, que tinha uns 11 ou 12 anos na época, virou tipo, celebridade. Howard Carter, quando foi e encontrava os tesouros, ele pegava um colar que estava na momia de Tancamon no sarcófago e colocava no peito do rapaz. Essa foto é a mais famosa entre todo o povo, todo o Val dos Reis, todas as casas, homenageando esse rapaz, colocando um retrato com um colar de Tancamon na parede da casa deles. E esse homem demorou, na verdade, há mais de 100 anos. Então, está aparecendo agora, na mão direita de vocês, duas estátuas grandes, famosas pelo nome de Memnon. Memnon, as duas estátuas colossais de Memnon, era o filho da Aurora, na metrícia griega, e pensaram que ela vinha lamentando a perda dele. Ele morreu na guerra famosa de Troia. Então, a Aurora vinha e transfigurava naquela estátua ali, em todo o amanhecer, deu tipo um som, parece uma mulher chorrando. Então, todo mundo vinha homenageando e praticando uma homenagem, praticando até pedidos e desejos. Mas essas duas estátuas, na realidade, têm nada a ver com a época dos gregos, e pertencem ao Aminófis III, o pai de Aquinatono, o avô de Tancamon, e tem mais de 3.500 anos. O tamanho é incrível, quase 20 metros, esculpida numa única pedra. E nós estamos pensando, olha, tudo o que você está olhando aqui, são as ruínas do templo dele. E os arqueólogos acreditam que aqui tinha o maior templo construído na época egípcia, muito maior que o templo do Karnak. Porque a diferença é que este templo pertence a um único rei, Aminófis III, tá bom? E ocupava todo esse espaço. O Karnak demorou a construção e foram muitos reis e rainhas. Entenderam? Essa é a diferença entre este templo, Aminófis III e o Karnak. Porque é um templo do lado deste lugar. Tá. Os templos que estão aqui na margem ocidental são templos comemorativos. Os reis comemorando a vida deles durante a vida e logo após o falecimento. As outras que ficam na outra margem são templos funerários. Para praticar o religioso, orações que sejam sacerdas. Entendeu? Igual hoje em dia é a construir um mausoleu. Alguém dos ricos dos... Tá bom? Estou aqui. É. Todo o que você está olhando à esquerda, essa montanha, se chama o Vale dos Nobres. E qualquer buraco que você enxerga ali, significa uma tumba cavada na rocha. Milhares de tumbas, de nobres foram encontradas já. E outras mais ainda não estão descobertas. Nunca acabaram de fazer escavações aqui. Nunca. E pelo fato do que tinha cidade em cima da maioria dos túmulos. E dá para ver as ruínas das casas derrubadas. Tá bom? Conseguem ver ali atrás? Todo o povo que ficava nesse lado Foi para o outro. Essas casas na direita São do povo E do povo que estava aqui mesmo E atrás dessa montanha Encontramos um outro vale dos trabalhadores Quem escavava aqui Quem construiu As tumbas dos nobres e dos reis Atualmente Eles moram nestas casas à direita E levaram a tínica junto Escavaram a pedra E desde a época faraônica até agora Eles estão mantendo Essa tradição São os únicos egípcios Que seguem Atravessando no deserto No fundo, muito para o fundo E levar e trazer as pedras E ficam trabalhando em cima Por isso Estas casas são Casas e pedreiras ao mesmo tempo E a maioria Colocam E faz um comércio até Colocam uma placa Na fachada da casa E escreve Fábrica do alabastro Fábrica do granito Fábrica do basalto Assim é Vai chamar a atenção de vocês Olha, por exemplo Agua, rajaga, alabastro Factory Assim é Tá bom? E normalmente você encontra Olha, o pessoal Na frente das casas Trabalhando E praticando O arte deles E na realidade É a única fonte Deles aqui Eles dependem bastante Do turismo E dos turistas Que vão Olhando O trabalho E levam E compram deles Ok, família? Então Foi um encontro Do túmulo De Totankamon Que deu muita importância A este lugar Que vamos conhecer E até agora Estão Buscando também Escavando no lugar Pelo motivo De encontrar Outros túmulos Sobretudo O túmulo De Nefertiti E Ramses 8 Toda a família Do Ramses Os túmulos deles Foram encontrados Já menos O Ramses 8 Então Os arqueólogos Siguem Escavando no local Pelo motivo De encontrar Ramses 8 Oitavo E Nefertiti A esposa De Akenatón Ainda não encontraram O túmulo Dela Olhe ali Por favor Na frente Tem Entre essas árvores A casa Do arqueólogo Howard Carter O inglês Que encontrou o túmulo Aqui onde morava Ok E de aqui Praticamente Começa a estrada Que termina Para o Vale dos Reis Por favor Pensa Voltar no tempo E pensar Na dificuldade Que o homem Nessa época Enfrentava Tá bom Atravesando Todo este caminho 3.500 anos atrás Sem Nenhuma condição Ok Todo dia Trabalhando Num ambiente Muito ardente Muito quente Sem condição Ok E na verdade Tem muita distância Muito distância Tem É É Então Eu vou dar A entrada Para vocês E vocês Tem que guardar bem Porque cada vez Que você entra Numa tumba Vai Marcar Vai dar um foguinho Um foguinho Ok Em cima Só para contar Você já foi Numa Duas E Três Tá bom Vamos visitar Três tumbas Duas Da família Dom Ramsés Vamos conhecer Primeiro O Dom Ramsés 4 Uma das mais lindas Do Do Val dos Reis Vamos conhecer O Dom Ramsés 9 Tá bom É Também Uma tumba Muito Colorida E Vou indicar Para vocês Entrar Até poderia Dar uma Opção Entrar Na tumba Do Ramsés 3 Ou Na tumba De Merim Bittar Que é o filho Número 13 Do Ramsés 2 Ok Merim Bittar Esse filho Do Ramsés Tá considerada A segunda maior Do Val dos Reis Tem quase 180 metros De profundidade A primeira Adivinha de quem era A Chipsut Essa mulher Poderosa Tá bom Mas infelizmente Que está fechado Na hora Ok Pode levar água Esse é o tímpelo Que vamos conhecer Depois daqui Levar água Levar chapéu Ok Vamos chegar Até um limite Passar pelo controle E logo Vamos pegar um carrinho Levar todo mundo Até o local Dos tumbas Tá bom Tchau 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 O que é o que é o que é?